Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao TV Notícias, e neste vídeo falaremos sobre um triste luto dado ao vivo. Triste morte é anunciada por Datena e a atitude gera enorme revolta. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o like no vídeo para ajudar no nosso trabalho, e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora editor puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, mas antes uma perguntinha. Você gosta do Datena? Sim ou não? De 0 a 10, que nota você dá para ele? Já deixe aí nos comentários, tá bom? Sua opinião. Pois no fim da tarde de ontem, em seu programa Brasil Urgente, o apresentador Datena deu uma revoltante e triste notícia ao vivo. Datena lamentou a morte do professor de jiu-jitsu Luciano Bezerra, que era marido da repórter Letícia Gil, que faz parte de sua equipe do programa. Muito revoltado e triste com a delicada situação, Datena desejou para Letícia e seus familiares os pêsames, e revelou que infelizmente a violência atingiu a sua equipe de perto, e disse estar muito triste com tudo o ocorrido, pois Letícia, assim como seu marido, eram pessoas incríveis. Luciano Bezerra, que é marido da repórter Letícia, foi vítima de um assalto em São Paulo, quando parou sua moto em um semáforo e foi abordado por dois meliantes. Segundo informações, ele entregou a moto e não reagiu, porém mesmo assim, ele acabou sendo atingido pelos criminosos pessoal, e acabou não resistindo aos ferimentos. Datena ainda revelou que Letícia ficará afastada da band nos próximos dias, e que a emissora estará prestando suporte para a repórter. Na sequência, Datena leu uma mensagem enviada por Letícia, que no texto dizia Muito obrigada por esse abraço acolhedor e carinhoso, ele deixou dois filhos lindos, nossos corações estão partidos. E Datena revoltado disse A Letícia perde o companheiro e esses filhos perderam o pai, onde estão os direitos da vítima? As pessoas estão sendo assassinadas de uma maneira brutal, disse Datena revoltado pessoal. Mas é isso mesmo né galera, muito revoltante esse ocorrido, não é mesmo? Fica aqui nossos pêsames a família da repórter e da vítima, e que seu marido descanse em paz. Peço a você que está nos assistindo, que deixe seu comentário aí embaixo com sua opinião, tá bom? Não se esqueça de deixar o like no vídeo para nos ajudar, e se você for novo aqui no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações. Nós vamos ficando por aqui, valeu e fui!